William e Kate já são marido e mulher, o Duque e a Duquesa de Cambridge, sairão há poucos minutos aqui da abadia de Westminster, onde foi celebrada a cerimónia. Milhares de pessoas estão nas ruas de Londres para festejar o casamento real. William e Kate estão a caminho do palácio de Buckingham. Dentro de alguns minutos, é tudo por agora e a partir de Londres e de Inglaterra. Eu quero fazer outra vez. Isto aqui é super lento. O teu nome é média já agora.